Eu sempre fui uma menina muito extrovertida, eu sempre fui uma menina muito enturmada. Aí aconteceu de eu ter sido acusada de uma coisa que eu não tinha feito. Eu fui acusada de ter roubado algo. Isso pra mim foi muito forte, porque eu me vi sem amigas. As pessoas que eu julgava serem minhas melhores amigas foram as pessoas que primeiro apontaram o dedo pra mim. E foram dificuldades que eu tive que aprender a lidar, porque as pessoas que estavam lá não eram minhas amigas. Eram pessoas que olhavam pra mim e me julgavam por uma circunstância. Não me perguntaram, Mariana, isso foi verdade não, julgaram sem eu ter feito. Três semanas depois disso ter acontecido, antes eu já ouvia falar da videira. Mas eu nunca tinha dado o primeiro passo, eu nunca tinha ido. Nunca tinha falado, não, hoje eu vou ver um culto. Teve um dia que eu resolvi e muita gente me chamava, eu não lembro a pessoa ao certo que falou, Mariana, vamos. Mas eu sei que tinha muita gente, muita gente me chamava. E eram muitos jovens, aí eu já estranhei, né? Porque pra mim, igreja era coisa de gente mais velha. Quando eu fui lá, foi no culto de domingo. Eu já fui muito impactada, porque lá na frente só tinha adolescente. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Pra mim isso foi muito, muito diferente, porque todas as igrejas que eu já tinha ido, não tinha isso, sabe? Isso me impactou muito. Eu cheguei, já tinha gente dando boa noite, me abraçando. Gente que eu nem conhecia, falando comigo, perguntando como é que eu tava. Eu entrei e eu lembro que o pastor falou sobre não ficar ancorado no passado. O que tinha acontecido na minha vida não ia ser algo que ia me puxar pra trás, mas ia ser o meu gancho pra seguir em frente. Isso pra mim é como se fosse... o culto tivesse sido direcionado pra mim, a palavra tivesse sido direcionada pra mim. Foi aí que começou tudo. A partir daí eu comecei a ir pra cultos, eu comecei, eu fui pro A13 depois desse culto, e eu procurei entrar no GC. Uma menina no meu primeiro GC, ela olhou pra mim e falou, eu vejo Deus em você. Isso pra mim foi uma coisa que me abalou 100%, porque enquanto todo mundo me julgava por uma circunstância que nem sequer tinha acontecido, ela olhou pra mim e falou que via Deus em mim. Naquela hora foi que eu decidi realmente me firmar, que eu realmente decidi procurar Deus, conhecer esse Deus que me buscava incansavelmente, esse Deus que procurava a minha melhor versão e que não queria saber do que tinha acontecido na minha vida. Ele me queria naquela hora pra me usar independente do que tinha acontecido na minha vida. Queria conhecer mais de Deus, mas era como se ainda faltasse alguma coisa, porque eu sempre fui muito apegada à minha família. Minha família pra mim sempre foi a base de tudo, e se eu não estivesse com ela lá, era como se estivesse incompleto. Então pra mim era essencial que na minha jornada eles estivessem também. Foi quando eu chamei minha mãe, minha mãe foi pra um culto de quarta-feira também, não, culto de domingo. E ela se sentiu completamente impactada, naquele mesmo dia ela entregou a vida dela pra Jesus. Eu fiz um grupo com a minha tia, chamando a minha família inteira pro culto do dia das mães, porque pra mim isso era muito fundamental. E eu pensava que isso só era possível com a família dos outros, porque eu já tinha visto muitas famílias, muitas pessoas conseguirem levar a família inteira. E eu pensava que isso não ia ser possível comigo, eu já tinha levado minha mãe, minha tia e minha irmã, mas eu achava que ia ser só isso. Foi quando Deus me surpreendeu mais uma vez. Ele agiu na vida da minha família e quando eu entrei no culto, que tava no louvor, chegou minha avó, chegaram minhas três tias, a minha mãe, a minha prima, a minha irmã. E eu entendi que não era sobre a minha capacidade de acreditar no que Deus podia fazer, mas era a forma que Ele tinha de me surpreender. O que Ele podia fazer na minha vida eu não esperava. Desde essa época eu realmente vi o quão maravilhoso e o quão Ele tem sido extremamente exagerado na minha vida. E lá em Josué 24, 15, Ele fala que eu e minha família serviremos ao Senhor. E o mais fascinante de tudo é que Deus tem sido muito incrível pra cumprir essa promessa na minha família, na minha vida. Eu sirvo no Lauro das 10 Horas, pra mim é o departamento que eu realmente me encontrei, assim. E Deus tá usando a Mariana extrovertida pra poder influenciar a vida de pessoas, mesmo que seja com um bom dia. Faço parte do GC das Não Tem Nadas, da Tribustar. Meu nome é Mariana Azevedo, eu tenho 17 anos e hoje eu entendi que Deus, Ele tá sendo incrivelmente tudo pra mim, depois que um dia eu decidi ser Dele. E a terra a terra agora, né gente hayra, né gente. A A E E E E E E E E E Amém.